Castelo forte é o nosso Deus Capítulo 4 de Jonas 17 Com isso desgostou-se Jonas, extremamente ficou irado e orou ao Senhor e disse Ah Senhor, não foi isso que eu disse Estando ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, grande em benignidade e que se arrepende do mal Peste, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver E disse o Senhor, é razoável a tua ira? Então Jonas saiu da cidade E assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela a sombra até ver o que aconteceria à cidade Então o Senhor, o Senhor Deus fez nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça a fim de o livrar do desconforto Jonas, pois, se alegrou em extrema por causa da planta Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva enviou um verme, o qual feriu a planta e essa se secou E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia Pelo que pediu para si a morte, dizendo Melhor me é morrer do que viver Então, perguntou a Deus a Jonas É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu É razoável a minha ira até a morte Tornou o Senhor Tens compaixão da planta que te não custou trabalho A qual não fizeste crescer Que numa noite nasceu e numa noite pereceu E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive Em que há mais de 120 mil pessoas Que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda E também muitos animais Até aí, palavra do Senhor Senhor Deus nosso Pai Ministra o nosso coração Usa teu servo A palavra é tua, a honra é tua, a glória é tua Tudo é teu Nada é meu, nada é nosso É tudo teu Nós somos do Senhor Ó Pai, ministra nessa história Que se passou há mais de 700 anos Ó Deus, naquele contexto antes da vinda de Jesus Ó Deus, ela ainda é viva No tocante, ó Deus, a ação de Jonas E bem como a ação soberana do Senhor Para salvar e para trazer O entendimento da palavra a homens e mulheres Ó Deus, assim nós rogamos Na mediação de Jesus e no poder do Espírito Santo Traz entendimento ao nosso coração Em nome de Jesus Amém Irmãos, falar nesta oportunidade Sobre o tratamento de Deus Na vida de Jonas Nesta exposição O tratamento de Deus Na vida de Jonas Compreender os designos de Deus É uma questão de fé Humildade e obediência Creio que algumas dessas passagens Que vou citar Elas expressam isso E esse texto que li também expressa isso Quando nós olhamos para Isaías capítulo 55 Verso 8, verso 9 Você se lembra bem o que o profeta diz Porque os meus pensamentos Não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos Os meus caminhos Diz o Senhor Porque assim como os céus São mais altos que a terra Assim os meus caminhos mais altos Do que os vossos caminhos E os meus pensamentos mais altos Do que os vossos pensamentos Ou seja Quando nós olhamos para um texto como esse, irmãos Ou quando nós olhamos para Deuteronômio 29 Que fala As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus Mas as reveladas pertencem a nós, a nossos filhos Para sempre Para que observemos todas essas palavras Quando nós olhamos esses dois textos Tanto Isaías quanto o texto de Deuteronômio Nós vamos nos confrontar com os atos soberanos de Deus Quando nós encontramos esse texto Nós percebemos neles exatamente isso Deus agindo de maneira soberana E os pensamentos de Deus Paulo vai falar em Romanos capítulo 11 Quão inescrutáveis são os seus caminhos Não dá para pesquisar o caminho de Deus E chegar a uma conclusão definitiva Cara Porque Deus é Deus É infinito, é soberano Então quando nós olhamos diante de situações como essas Nós entramos no que a gente chama de um grande antagonismo Estamos diante de um texto que expressa exatamente esse antagonismo Entre o pensamento, a percepção, as emoções do profeta Diametralmente oposta à soberania de Deus Quando lemos Jonas capítulo 4 Nós estamos nos deparando exatamente com essa situação Estamos diante do que a gente pode dizer que é o incognicível O que é isso, pastor? Em relação aos atos salvíficos de Deus Isso tem a ver com o fato de que as ações soberanas de Deus Irmãos, são tremendas, poderosas E a mente humana não tem como compreender e adentrar E captar todos esses detalhes que fazem parte da mente soberana de Deus Então nós estamos diante do fato de que nós temos um profeta Com uma visão distorcida dos atos salvíficos de Deus Nós temos aqui um problema que do ponto de vista clínico A gente pode dizer que Jonas está passando por um grande problema de agnosia O que é isso? Não sei se as mulheres que gostam de assistir filmes românticos Tem um filme chamado A Primeira Vista Não sei quantos aqui assistiram esse filme É um filme antigo A Primeira Vista que o rapaz gostava de uma moça E a moça pagou uma cirurgia de correção da vista dele Estou dando spoiler, né? E aí o que acontece? Quando ele tem a correção da vista O que ele passa a enxergar Mas ele não consegue fazer uma interpretação correta Daquilo que ele está enxergando Um mero beijo de afago de um amigo Para essa sua moça namorada Traz nele um grande conflito Porque ele não conseguia interpretar um gesto afetuoso Por um gesto mais malicioso Queridos, nós estamos aqui diante do fato De o profeta Jonas estar vivendo um quadro de agnosia De uma ausência de uma percepção clara Não dos seus olhos Mas do seu coração Dos olhos espirituais Nós estamos diante de um quadro como esse E ao analisarmos esse texto Capítulo 4 Nessa narrativa bíblica Nós temos um recorte histórico Que vai nos apresentar o seguinte Jonas, um profeta de Israel Seu ministério foi extremamente relevante Apenas na cidade de Nínive Capital da Síria Profetizou por volta de 760 a.C. Esse homem provavelmente foi contemporâneo de Oseias O profeta Oseias Que teve Gomer como esposa O profeta Amós Boiadeiro Um boieiro Ele foi contemporâneo desses homens E em tese, irmãos Nós temos aqui Um texto que vai nos levar A analisar alguns aspectos Primeiro A alma do profeta Suas condições emocionais A teologia desse profeta O que estava na mente dele O que ele sabe E o que ele pratica Sobre a sua fé Hoje cedo Nós falamos que Jonas provavelmente Tinha o saltério Todo memorizado Ele sabia O que descrevia os salmos Mas na hora de traduzir isso Na prática Na realidade Ele não conseguia Então, ou seja Ele tem uma teologia na cabeça Mas na prática Ele não consegue traduzir isso De maneira clara Jonas tem a capacidade cognitiva E a percepção da vontade de Deus Completamente distorcida No momento Que ele está ali Naquele contexto Então o capítulo 4 Ele inicia Irmãos Com uma revelação Um tanto contraditória Um tanto contestatória Do profeta Profeta prega E quando o profeta prega É uma palavra Que denuncia o pecado Mas que aponta A salvação Quando o profeta prega Essa palavra Ou pode ser Uma palavra de condenação Para que as pessoas Sejam indesculpáveis Ou a palavra pode ser Uma palavra Para salvação Para trazer redenção Aqueles que ouviram A palavra Jonas está aqui Diante do fato De que Era comum O profeta pregar E o povo se arrepender Agora nós estamos Diante de uma situação Adversa Então é importante Nós voltarmos No capítulo 3 Enquanto no capítulo 3 Ele encerra A narrativa Explicando O fato Extraordinário De uma cidade Inteira Que seria Subvertida E hoje cedo Eu falei Pela manhã A cidade Subvertida Seria Possa De ponta cabeça Ou seja Nínive Seria Completamente Transtornada Eu acho Que essa pandemia Deixou todos nós Numa condição De transtorno Dos mais variados Financeiros Emocionais Relacionais Ou seja Nínive Seria Subvertida E o quadro Irmãos Que nós temos aqui É um quadro Então de uma cidade Que recebeu Uma palavra De sentença Do próprio Deus Mas mediante A palavra Do profeta Que durante Quarenta dias Haveria de estar ali Profetizando E anunciando À medida Que ele Pregava Esse juízo As pessoas Foram dando Ciência Acerca da sua Própria existência Acerca dos Atos soberanos De Deus E de repente Esse povo Se converte Passa a ter A possibilidade Agora Esse povo Que se converte Passa a ter A possibilidade De uma grande mudança Uma mudança radical Espiritual Passa a ter também A possibilidade De uma religião Agora teocêntrica Se eles eram Politeístas Se eles eram Pagãos Se eles eram Promiscuos Se eles eram Maliciosos Tal qual O texto Do capítulo 1 Fala que A malícia De Nínive Chegou até Deus Agora não eram Mais assim Mudança profunda Mudanças comportamentais Mudanças Relacionais Mudança espiritual Principalmente Essa E o espanto Que nos Vem Irmãos No início Desse texto É pelo Fato de que Enquanto Atitudes De arrependimento São celebradas Nas escrituras No novo testamento Por exemplo Você se lembra Lá quando O filho pródigo Volta para casa E o pai Está ali E a ponto De receber Esse filho pródigo A medida que Esse filho Chega E lá atrás Ele tem a consciência Quantos trabalhadores De meu pai Tem o que Eu não tenho Quantos tem O cuidado Do pai Que eu não tenho E ele volta Então e fala Meu pai Trata-me como Um dos teus Trabalhadores E esse pai Que representa Deus Que vai receber Esse filho Pródigo Esse filho Que sai Porque quer Descutar A vida Do mundo A vida Sem Deus A vida Sem a graça A vida Sem a perspectiva Da redenção E que agora Esse filho Entende Cai em si E volta Esse filho Agora irmãos É recebido Pelo pai E o pai Fala assim Tragam a melhor roupa Vistam nele Coloquem um anel No seu dedo Calçado Nos seus pés Tragam um novilho Gordo E matem Vamos fazer uma grande festa Vamos comemorar Porque esse menino Esse meu filho Estava morto E voltou a vida Ele estava perdido E foi achado E começaram a festejar Irmãos Quando tinha salvação Novo Testamento Em outros momentos Havia celebração Mas agora que a salvação Chegou para uma cidade De 120 mil pessoas Que não sabiam discernir Entre a mão direita E a mão esquerda O profeta Está em crise Em profunda angústia Incomodado Jonas e irmãos Preferiam um funeral Coletivo Que uma grande Celebração espiritual Quero todo mundo morto Quero todo mundo Sendo sepultado Prefiro ver esse povo Morto Do que ver esse povo Convertido Gente Era isso que estava Na cabeça do profeta Estranho isso É estranho Mas é isso que está Acontecendo aqui Jonas e irmãos É esse Que então Precisa passar Por um diagnóstico Deus precisa tratar Jonas Por isso O tema dessa fala O tratamento De Deus Na vida de Jonas Conceito de diagnóstico É A possibilidade De um processo Analítico Para analisar Alguma patologia Algum quadro clínico E Deus tinha que trazer Agora um diagnóstico Para tratar esse Jonas Para cuidar de Jonas Para mudar a mente de Jonas Para ver o que estava errado Na cabeça de Jonas Para perceber O que estava Diametralmente Oposto A sua vontade De Deus Em relação Aquilo que Jonas Estava Vivendo Pensando Falando E fazendo Por isso o tema O tratamento de Deus Na vida de Jonas Um diagnóstico Importante Sobre a vida Na perspectiva de Deus Jonas Portanto Irmãos Nos revela Alguns aspectos Que nos levam A compreender A pensar Alguns aspectos Que quero compartilhar Com os irmãos A partir da exposição Desse texto O primeiro deles Jonas Um profeta Em conflito Em relação Aos atos Soberanos De Deus Nós vimos aqui Irmãos Capítulo 1 Deus dando Uma ordem Prega Nínive Jonas Fugindo Capítulo 2 Jonas Orando No ventre Do Grande peixe Capítulo 3 Deus falando Pela segunda vez Anunciando Pregando Deus Anunciando Para Jonas Dando uma nova Oportunidade Agora Jonas Sai e prega Não que ele Quisesse fazer Mas ele obedece E quando ele obedece O resultado É surpreendente Porque Deus traz Ao invés de uma sentença De morte Um sepultamento coletivo Deus muda a vida Daquele povo E agora esse profeta Está em crise O texto que nós lemos Começa exatamente Com essa expressão Peço a igreja Que leia comigo O verso 1 Do capítulo 4 Igreja Vamos ler juntos Você então vai entender Acompanhar O raciocínio A explanação bíblica Nesta hora Leiamos 4 1 Vamos lá Com isso Desgostou-se Jonas Extremamente E ficou irado O desgosto E a ira dele Foi por conta Da conversão Daquelas 120 mil pessoas Com isso Com isso o que? Com o arrependimento Dos ninivitas Desgostou-se Extremamente E ficou irado Desgosto Extremo E ira A septuaginta Ela Ela traduz Diz assim Jonas estava Profundamente triste Irmãos Imagina nos Dias de hoje Nós temos a oportunidade De ver Uma cidade Um lugar Uma família Alguém Que antes Vivia totalmente De maneira Errada Distante De Deus De Deus Averso As coisas De Deus E de repente Alguém Essa pessoa Se converte Essa pessoa Muda de vida E ao invés De nós Nos alegrarmos E falar Puxa vida Agora nós somos Irmãos em Cristo Jonas ficou o que? Ficou triste E a palavra Irado Raiva A emoção Do profeta Presente Nesse momento Traduz uma dificuldade Uma ignorância Em relação A compaixão De Deus Ao salvar Indivíduos Famílias De uma cidade Impenitente Perversa Jonas era um líder Emocionalmente Digo Jonas não era um líder Emocionalmente Saudável As palavras E comportamentos Se repetem Em todo o capítulo Jonas estava triste Amados Parece que a gente A gente acha Nossa Puxa vida Isso só acontece Naqueles dias Uma das igrejas Que pastorei Em São Paulo Era uma igreja Que quando nós Iniciamos ali Nós estávamos Num salão Um salão Como se fosse Um mercado E o tempo passou Nós estávamos ali Com o desafio De construir um templo E fomos Construir o templo E a medida Que construiu o templo Deus foi tão gracioso Que o templo Foi construído De forma Muito rápida E o templo Foi construído Para cerca De quase 500 pessoas E a medida Então que nós Descutávamos Da bênção Dessa construção Deus foi atraindo Pessoas Pela palavra Pela pregação Coral Música Pregação E as pessoas Fomos enchendo a igreja Enchendo a igreja E um grupo De irmãos Da igreja Começaram a ficar Incomodados Porque a igreja Estava com muita gente nova Eles estavam Incomodados Porque chegava Gente na igreja E eles não estavam gostando Porque eles estavam Tirando a comunhão Da igreja Irmãos É exatamente isso Que Jonas Está citando Jonas está irado Porque Há um desgosto Extremamente irado Ele Chega a dizer No verso De número 3 Do capítulo 4 Ele fala Uma coisa absurda Com Deus Senhor Tira minha vida Porque é melhor Eu morrer Do que eu viver Do que ver Esse povo convertido Melhor eu Morrer Do que ver Esse povo Restaurado Jonas Esse irmãos Que no verso 5 Sai da cidade Se alega Pela planta E se aborrece Com o arrependimento Das pessoas Pede para si A morte Diz melhor É morrer Do que viver Jonas vive Irmãos Um misto De conflitos Emocionais E conflitos Teológicos Mas parece que A origem do problema É mais teológica Mais na relação Dele com Deus Do que emocional Jonas Age como Um ególatra Porque ele está pensando Tão somente Nele Na raiva que ele tinha Daquele povo Na bronca que ele tinha Dos ninivitas Porque os ninivitas Eram um povo perverso Eram um povo Sodomita Eram um povo pagão E com um pensamento Fixo Diz a Deus Que a sua ira Era até A morte A minha raiva É até a morte Irmãos Minimamente Jonas revela Estar emocionalmente Abalado Em confusão mental De tal forma Que comprometeu Significativamente A sua percepção Da realidade E da sua espiritualidade Algo que deveria Ser natural Para ele Como um profeta Agora estava confuso Estava turvo Esse Jonas Precisava de ajuda Esse Jonas Precisava de cura E muitas vezes Irmãos Esse Jonas Somos nós Muitas vezes Esse Jonas Somos nós O juízo moral De Jonas Não poderia Ceder A misericórdia de Deus O profeta Atribui a si Um poder Que não lhe pertencia Ele era apenas Um arauto E não o autor Da salvação E ele queria Trazer para si O poder de salvar Ou não salvar De absolver Ou não Uma nação inteira Uma cidade inteira 120 mil pessoas Em seu coração Jonas Já tinha sentenciado A cidade De Nínive A morte Podemos aprender O seguinte Precisamos identificar No nosso chamado Nosso papel Como cooperadores De Deus E não como juiz Das ações de Deus Precisamos estar Atentos a isso Precisamos avaliar Nosso estado emocional Sempre Mas prosseguir Cumprindo A nossa missão Sabendo que Os resultados Eles pertencem A Deus Segundo Nesse texto Nós podemos aprender Também Jonas Como um profeta Que perdeu A noção Do chamado De Deus Em relação Ao testemunho Diante dos povos Pagãos Capítulo 2 Temos um profeta Pedindo clemência Para Deus Você se lembra Lá você que Ou assistiu Hoje cedo Na semana Passada Hoje cedo Dei uma breve Revisão Você se lembra Que Jonas Ele pede A clemência A Deus Quando ele está Nas profundezas Dos mares Ele está ali Falando Com Deus E citando Salmos Pedindo que Deus estivesse Tratando Com misericórdia E orou ao Senhor E disse Ah Senhor Não foi por isso Que eu disse Estando eu Na minha terra Adiantei-me Fugindo para Tarsis Pois sabia Que as Deus Clemente Misericordioso Tardio Irá-se Grande Em benignidade E que se arrepende Do mal Jonas e irmãos Ora a palavra Citando Vários salmos Jonas teve Uma experiência De oração Profunda Feita no ventre Do peixe E lá No ventre Do peixe Deus ouviu A oração E isso significa Que não importa Onde nós estejamos Desde que o nosso coração Seja sincero Diante de Deus Onde nós estivermos Deus é capaz De nos ouvir Ouvir o nosso clamor Ouvir a nossa oração A nossa petição Deus estar atento Aquilo que está acontecendo A nossa volta Conosco Lá dentro No mais profundo Ser de cada um de nós Deus pode nos ouvir Como Deus ouviu Jonas E aí No capítulo 2 Ele diz ainda Na minha angústia Clamei ao Senhor E Ele me respondeu Do ventre do abismo Gritei O Senhor me ouviu Ah irmãos Há momentos da vida Que aquelas orações Comuns Que nós fazemos Senhor Tenha misericórdia Obrigado pelo pão Elas Não são suficientes Tem hora Que nós precisamos Clamar o Senhor Com a boca no pó E falar Deus tenha misericórdia Da minha vida Eu queria muito Que os irmãos Pudessem Visitar A igreja Presidência da Coreia Queria muito Que muitos aqui Pudessem ir lá Para a gente Aprender a orar E ver aqueles homens Internados Bem vestidos Mas com a boca No pó De joelho Diante de Deus E clamando Senhor Tenha misericórdia Senhor Abençoa Nossa nação Senhor Abençoa Nossa igreja Senhor Abençoa Nosso pastor Senhor Abençoa Nossa casa Abençoa Nossos filhos Ah como eu queria Jonas está no vento Peixe Deus está lá Salmo 139 Se subam os céus Lá estás Se faço a minha cama Na alvogada Tu estás lá Se desço ao mais profundo aviso Também tu estás lá Jonas Não está sozinho Porque Deus está lá E na hora do aperto Jonas clama Ele clama E Deus ouve Quando a gente clama Agora irmãos No capítulo 4 Ele ora novamente Não mais para pedir socorro Para si Mas para apresentar A sua demanda Contra Deus Em relação A salvação Dos ninivitas Jonas tinha Uma ortodoxia Confusa Na sua mente Ele sabia Dos atributos De Deus Ele fala Deus O Senhor é um Deus O Senhor é um Deus cremente Ele diz isso O Senhor é um Deus misericordioso O Senhor é um Deus tardio E irás O Senhor é um Deus que se manifesta Benigno Bondoso Generoso O Senhor é um Deus que se arrepende do mal Jonas sabia disso tudo Irmãos Mas ele pede Então somente aquilo Para quem? Para ele Deus era bom? Tinha que ser bom? Para ele Jonas é o profeta Que tem uma teologia ortodoxa E que trabalha na perspectiva De que Deus só trabalha Dentro de uma caixa Isso provavelmente Por ver Israel Como um povo Da aliança Desprezando as possibilidades De Deus Trazer a salvação Aos que estavam Até então Fora do pacto Como A cidade de Nínive Talvez Jonas ficou pensando O seguinte Olha Somente nós Somos predestinados Para a salvação Somente nós Somos o povo Da aliança Sabendo Que isso Era uma compreensão Errada Porque fora de Israel Deus tinha também Um plano Para salvar Outras pessoas Como salvou Raabe A prostituta Como agora Deus manda Que ele Profetizasse Não a Israel O povo da aliança Mas a Síria Um povo que não era Um povo da aliança Um povo gentil Um povo pagão E que Deus está falando Olha Prega para eles E agora que esse povo Se converte Jonas está em crise E a crise de Jonas Irmãos É porque Na cabeça de Jonas Era uma cabeça Tão pequena Que a teologia Ortodoxa de Jonas Achava que somente Israel era o povo Que Deus estava chamando Deus está chamando Pessoas de outros Povos, línguas Tribos e nações E aqui os ninivitas Que não eram Um povo da aliança Deus está chamando E ele era o instrumento Para que esse chamamento Acontecesse Jonas Havia perdido O propósito Da missão De Israel Como testemunha Lembrando que Isaías capítulo 43 10 Diz assim Vós sois as minhas testemunhas Vós sois as minhas testemunhas Do Senhor E meu servo A quem escolhi Para que os saibais E criais E entendais Que eu sou mesmo Antes de mim Nenhum se formou E depois de mim Nenhum se fará Ou quando Nós lemos Salmos 96 Versos 3 e 4 Quando a Bíblia fala assim Anunciai Entre As nações A sua glória E entre Os povos As suas maravilhas Porque grande É o Senhor E mundinho De ser louvado Mais temível Que todos os deuses Jonas tinha um salteiro Na mente Como eu citei hoje Aqui pela manhã E no capítulo 2 Na sua oração Ele tinha os salmos Memorizados Mas só tinha Na memória Para ele Porque o conteúdo Dos salmos Era importante para ele Mas não poderia ser Importante para os outros Ah irmão Jonas é esse profeta Que está De alguma forma Desalinhado Com os planos De Deus E Deus agora Quer tratar Esse profeta Tratar Das suas emoções E tratar Da sua Consciência Em termos De vocação Do seu chamado O crente Muitas vezes Precisa de um tratamento De Deus Para se amar Para entender Por que Deus O chamou Hoje tem muita gente Que está achando Que Deus Não nos chamou Para ser ricos Teologia da Prosperidade Hoje tem muita gente Que está pensando Que Deus Está chamando O crente Para muitas outras Coisas Que Deus Não nos chamou Para ser E nós nos esquecemos Segundo a Pedro 2,9 Vós Vós porém Sois Sacerdotes Se o real Nação Santo Um povo Exclusivo De Deus Para proclamar Jonas Perdeu A noção Sendo Sendo essa missão De Israel Jonas Como um profeta De Israel Pregando A uma nação Gentílica Não poderia Agir Como agiu Ele revelou Uma grande Incongruência Uma grande Contradição Ao pensar Agir E orar Daquela forma Deus então Me mata Porque eu não quero Ver esse povo Convertido A contradição Era a seguinte O Deus Que foi cremente Misericordioso Paciente Bondoso E que Devolveria o mal Que Fez todas as coisas Tinha que ser paciente Com ele Conínive não Tinha que ser amoroso Com ele Conínive não Tinha que ser bondoso Com ele Conínive não Jonas traduziu Irmãos Por meio da sua oração Um conteúdo Interno Sobre a sua Percepção Quanto Quem Deus Deve Sobre Com quem Deus Deveria agir Com bondade Jonas aqui Irmãos Ocupa um lugar Que não era dele Ocupa um lugar De Deus Enquanto Muitos se tornam Ateus Filosóficos Porque não concebem A ideia De um Deus Bom Permitir O sofrimento humano Jonas Jonas Não concebe A ideia Do porque Um povo Ruim Perverso Possa ser Perdoado Por um Deus Bom Eu sempre falo Que algumas pessoas Elas entram Em conflito Se Deus é bom Por que Que tem doença Se Deus é bom Por que Que tem morte Se Deus é bom Por que Que tem conflito Se Deus é bom Por que Que tem assassinato E o fato De não Compreenderem Os quatro primeiros Capítulos da Bíblia Criação Queda Redenção Apontando para Apocalipse A consumação Quem não entende Isso A cabeça Pira Fica louco Porque não consegue Entender o sentido Da vida Quem consegue Entender o sentido Da vida Baseado Na compreensão De que Deus criou Que o pecado Entrou Que Jesus Veio para resolver O problema E que há uma consumação Um ajuste final Quando nós entendemos Isso irmãos Isso ajusta Isso cai como Uma Uma chuva Em dia de calor Como esse Mas quem não consegue Entra em conflito Deus é bom O mal existe Por que Que o mal existe Se Deus é bom Por que Que Deus deixa o mal A crise de Jonas Era O povo é ruim E Deus é bom Por que Que Deus tem que ser bom Com esse povo Por que Que Deus tem que ser bom Com o alcoólatra Com a prostituta Com o assassino Por que Que Deus tem que ser bom Com esse povo Que é malicioso A crise de Jonas É essa irmãos Temos a partir daí Uma crise instalada Mais importante É lermos aquilo Que Tiago 1.20 Diz Que a ira do homem Não produz A justiça De Deus No caso Da salvação Dos Ninivitas O que bastava Era a justiça De Deus E não a de Jonas E não a nossa Pedir para Si a morte Configurou-se como De modo latente A crise Instalada E traduzida Num grande Conflito emocional Num encurralamento Entre a vontade De Deus E a vontade Do profeta O que nós podemos Aprender com isso Irmãos A missão de Jonas E a nossa Como igreja Enquanto portadores Da palavra É a única Exclusivamente De caráter Kerigmático De proclamação Ou seja De sermos fiéis A proclamação E não nos ocuparmos Com os resultados Do que Deus fará Em relação A mensagem Anunciada Porque é o Senhor Que vai fazer com que Essa palavra Prospere É o Senhor Que vai fazer com que Essa palavra Também seja Portada de juízo Para quem ouvir E não por sentido E não responder Por fé A essa palavra Jonas queria Ocupar o lugar De Deus E ele precisava Ser tratado Terceiro Terceiro Diagnóstico Jonas um profeta Que tinha que aprender A ter compaixão E o aprendizado E a pedagogia De Deus Foi muito clássica Nesse aspecto Quando nós Vemos o próprio Deus Falando com Jonas O seguinte Verso de número 4 Quando ele diz assim E disse o Senhor É razoável Essa A tua A tua ira Deus está chamando O profeta Dizendo o seguinte É razoável O que você está pensando É razoável Deus evoca Na conversa Com Jonas Irmãos A questão Da razoabilidade Pastor O que é razoabilidade? Na sociedade contemporânea Se faz uso Do princípio Da razoabilidade O que é isso? Que é o instrumento Utilizado Para evitar Abuso Administrativo Quando Um administrador Público Foge Da normalidade É necessário Que se Retorne A normalidade Por meios Às vezes Do Estruturas De análise Crítica De sensores Internos Ou De maneira Pública Do judiciário Nesse caso Irmãos Se nós Olharmos Deus fazendo uso De um aspecto Jurídico Para trazer A consciência A Jonas Deus estava Mostrando que Jonas estava Extrapolando Estava indo Além Então Então Quando Deus Fala assim Jonas Paga Um pouquinho Para você pensar É razoável O que você está pensando Como que ele diz Você não está doido não? Você não está Maluco não? Você está bom Da cabeça Para pensar O que você está pensando? 120 mil pessoas Crianças Adultos Adolescentes Jovens Até o rei Se converteu E você está Com raiva Porque esse povo Se converteu Você está pensando bem? É isso mesmo A sua teologia Estava enviesada Deus queria que ele Pesasse na balança O arrependimento Dos ninivitas E a morte da planta Que nós temos aqui Deus usando Usando de maneira Pedagógica Algo tremendo Na mente De Deus Digo Na mente de Jonas Uma inversão De valores A sua oração Era bíblica A sua teologia Coerente Mas o seu coração Era duro E tem mais Indivíduos expostos A níveis De tensão Estresse Desenvolvem estratégias De fuga Ou luta Enfrentando Ou entrando Em esquiva Furtiva Jonas Não consegue Responder Com clareza As perguntas Que Deus faz E quando ele Não consegue Responder Jonas Quer fugir Jonas tem um comportamento Irmãos De constante Fuga Fugindo Daquele Que é o Legislador Fugindo Dessa razoabilidade Ele foge Mais uma vez Ele foge Conforme Nós podemos Entender aqui A sua primeira Fuga Do ponto de vista De chamado Se deu Quando Deus o chama Para ir a Nínive Ele vai para Tarsis Espanha Ou seja Partindo do ponto De referência Israel De Israel Até a Espanha São 4.500 Quilômetros Aproximadamente Isso E de Israel A Nínive 2.500 Quilômetros Então se Ir para Nínive Era 2.500 Região Do 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 Irã Ele quis ir para Tarsis 4.500 O dobro E o dobro Numa Posição Diametralmente Oposta Aquela A qual Ele deveria ir Ele estava Em fuga Profeta Fujão E agora Num segundo Momento Quando Deus Ele faz Um questionamento Quando Deus Fala assim Jonas É razoável A tua ira Está certo O que você está Pensando É plausível Mais uma vez Ele foge Esse Jonas Diz o texto Que ele vai Para fora Da cidade Provavelmente Estando ali Fora Observando O povo De Nínive Enquanto Jonas Está com raiva E foge Como é que Estava o povo Na cidade Imagina Irmãos 120 mil Pessoas Convertidas Entendendo Quem era Deus Percebendo Quem era Deus Celebrando A Deus Não tem Como nós Não pensarmos Nesse momento Como um momento De extrema Celebração De adoração A Deus De canção Ao Senhor De quebrantamento Ou seja Certamente A cidade Estava num grande Alvoroço Uma grande Celebração Enquanto isso Jonas Está fugindo De Deus Se distanciando Indo para fora Da cidade Irado Com raiva Amado Amado Jonas É esse Que de alguma Forma Cheio De desgosto Jonas Quer tão somente A companhia De si mesmo E não De Deus Ele sai Da cidade Assenta-se Ao oriente Onde nasce O sol Provavelmente Ficou exposto Ao sol De manhã Ao meio Dia Da manhã Até O meio Dia E para E parou Para ver O que estava Acontecendo Em meio A esse silêncio Observando O que estava Acontecendo Um desconforto Veio Por conta Do sol Mas Deus Na sua graça Na sua misericórdia Falou Eu vou Criar um meio Pedagógico Para ensinar Jonas Alguma coisa Deus de maneira Soberana Poderosa Fez nascer Uma planta O criador Faz nascer A planta E imediatamente Algo instantâneo A planta Nasce E cresce E o Deus Criador Mediante O seu poder Faz com que Aquela planta Que cresce De maneira Tão rápida Tão súbita Gerasse Uma grande sombra E Jonas Agora fosse Abrigado Debaixo Daquela sombra Mas Deus Não para Porque Deus Permite que um verme Viesse Aquela planta A planta seca É ferida Depois que É ferida Jonas Agora tem Novamente Um desconforto Por conta do sol E mais uma vez Mostra o seu Descontentamento A sua Insatisfação Fala Por que que essa planta Veio a morrer Ela era tão boa Para mim Amados Podemos observar A pedagogia De Deus Ao ensinar Sobre O seu poder Soberano Sua paciência Para com o profeta Assemeira-se Ao que o senhor Jesus Fez também Após a sua Ressurreição Com um dos seus Discípulos Um dos seus Apóstolos Você se lembra Que antes De Jesus Ser preso Jesus havia dito Para Pedro Que ele O negaria Três vezes Você se lembra Que de fato Isso aconteceu E no capítulo De número 21 De João Quando nós temos ali O próprio Jesus Que Quer tratar Do apóstolo Do apóstolo Que o negou Veementemente Três vezes João Retrata O momento Em que Jesus No silêncio Na calada No particular Quer tratar De alguém De maneira Tão sublime Entendo eu Que Jonas Quando vai Para Fora Nessa segunda Fuga Quem está Atrás dele É Deus Quando nós Empreendemos Fuga Da presença Do Senhor Irmãos Louvados Seja o Senhor Porque ele Vai atrás De nós As circunstâncias Mais adversas Ele vai Porque quer A nossa Companhia E o Senhor Foi atrás De Jonas Como o Senhor Jesus Foi atrás De Pedro Com Pedro O Senhor Jesus Fala Pedro Você me ama E Pedro Ele responde Senhor O Senhor Sabe que eu Gosto do Senhor Pedro Você me ama Senhor O Senhor Sabe que eu Gosto do Senhor Terceira vez Jesus pergunta Pedro Você gosta De mim E Pedro Diz Senhor O Senhor Conhece meu coração O Senhor Sabe quem eu sou Com Jonas Irmãos Não foi diferente Deus vai Atrás de Jonas E fala É razoável Você ficar Irado É razoável Essa sua ira Porque Deus Queria que Jonas Aprendesse Acerca de compaixão Tal qual Jonas Deus quer Nos ensinar Que o que Motiva A ver Cidades Famílias Até uma nação Transformada É a compaixão Da mesma forma Que usou De compaixão Para com Jonas Deus Deus usou De compaixão Com 120 mil Pessoas Que não sabiam Discernir entre a mão Direita e a mão Esquerda Que conclusão Que nós tiramos Disso irmãos Desse livro Tão pequeno E que parece Que encerra De maneira Inconclusa E essa Maneira como o livro Encerra Quando ele encerra Com uma pergunta Eu gostaria que a igreja Pudesse ler comigo Capítulo 4 Verso de número 11 Vamos ler juntos Capítulo 4 Verso 11 Deus encerra o livro Com uma pergunta Vamos ler Vamos lá E não Eu De ter Compaixão Da grande Cidade Lívia Em que há mais De 120 mil Pessoas Que não sabem Discernir Entre a mão Direita E a mão Esquerda E também Muitos animais Essa pergunta Também Deus faz Para nós Essa pergunta Deus também Faz para nós Mas amados Algumas conclusões Primeira Jonas É o profeta Que representava Israel Que precisava Conhecer mais Deus Sua misericórdia Como nós Hoje Precisamos conhecer Jonas Jonas É o profeta Que precisava Compreender Que não poderia Interferir nos planos Eternos de Deus Simplesmente Pregar a palavra De Deus Jonas É o profeta Que precisava Parar de tentar Fugir de Deus Fugir do seu Chamado Como muitos Têm fugido Do chamamento De Deus Hoje Jonas É o profeta Que precisava Compreender A imensa Compaixão De Deus Por pecadores Como ele Como nós Hoje Quando Deus Planeja salvar Pecadores O cenário Externo As emoções Os arrasoados Não interferem No que Ele planeja E planejou Fazer Transformar Vidas Jonas É o profeta De Israel Que precisava Aprender Que os pensamentos De Deus Não são Como os nossos Pensamentos E o que foi Revelado Podemos Conhecer Mas o que Não nos Foi revelado Pertence Exclusivamente Aos atos Soberanos De Deus Jonas Nos ensina Irmãos Que nossas Emoções Não podem Obstruir Os planos De Deus A despeito Do profeta O plano De salvação Foi efetuado Deus salvou 120 mil pessoas E preservou A vida De muitos Animais E ensinou O profeta Que ele era E é E sempre Será Soberano Senhor da vida E senhor Da história E nós Pecadores Homens Homens E mulheres Justificados Por essa Graça E por essa Misericórdia Que ele Revela A nós Que foi Manifestada Principalmente Na cruz Enviando Jesus Para trazer A nossa salvação Irmãos Que esse livro Nos desperte Que essa palavra Nos desperte E sobretudo Agir com Compaixão Como Deus Agiu Como Deus Tem agido Conosco E assim Nós Sermos Instrumentos De Deus Paulo vai Dizer assim Lá Em 2 Coríntios Capítulo de Número 1 Verso 3 Bendito Seja Deus E Pai De nosso Senhor Jesus Cristo O Pai De Misericórdia E Deus De toda Consolação E Paulo Vai dizer É ele Que nos Conforta Em toda A nossa Tribulação Para que nós Possamos Consolar A outros Que estiverem Em qualquer Outra Situação De Tribulação Como nós Também Fomos Consolados Pelo Senhor Então A consolação Que você Recebeu Ela tem Que ser Compartilhada Ela precisa Ser Anunciada Não O juízo Não A condenação Mas a Palavra De esperança De renovação É isso Que o mundo Necessita É isso Que o mundo Espera E é isso Que Deus Espera De nós Por isso Que o livro Ele vai Encerrar Com uma Grande Pergunta Olha Eu não posso Ter compaixão Desse povo Que não sabia Discernir Entre a mão Esquerda E a mão Direita Você teve Compaixão De uma planta Que não Me causou Nenhum tipo De trabalho Para fazer Crescer E fazer Com que ela Chegasse E desse A sombra Mas eu Fiz tudo E esse Deus Irmãos É o Deus Que nós Servimos É esse Deus Que quer Que nós Sejamos Homens E mulheres Uma igreja Que tenha Compaixão Uma igreja Misericordiosa Em tempos Em que as pessoas Estão Tão Desafeiçoadas Estão Tão Frias De afeto De amor E de fé Deus Nos chama Para viver Exatamente O espírito Contrário Que o Senhor Nos abençoe